Surta, bebê, é o Icarim MC, mulher, eu tô chorando E aí Larissa, pode surtar, bebê Ela já bateu dinheiro, eu adoro isso, se envolver comigo, tu corre perigo Na nota de 100 eu fumei o Natal, ela viaja coisa de bandido Cenas sexuais, coisa provocante, ela joga buceta pra nós traficantes Cenas sexuais, coisa provocante, ela joga buceta pra nós traficantes IWT, eu tô uma balinha Eu gosto, eu gosto dos criminoso, viajo nos envolvidos Minha pepeca pisca logo, quando eu vejo um bandido Sentei no pau do safão, ai caralho, que perigo Sentei no pau do safão, ai caralho, que perigo Sentei, 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 sentei no pau do safão Ai caralho, que perigo Esca xereca, quando vê o parafó Então passanos, amigos da boca Moça, 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 então onça nos amigos da boca Moça, 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 então onça nos amigos da boca Tá tudo tendo uma base, só que lançando um cachorro Na teição Pode surtar, pê, pê Tá de средa, eu adoro isso, se envolver comigo, tu corre perigo Na nota de cem eu fumei, eu na tua Ela viaja, coitada de bandida Sinais sensuais, coisa provocante Ela joga buceta pra nós traficante Ai, WT, eu tô uma balinha Eu gosto de todos criminoso Viajo nois envolvido Minha pepeca pisca logo quando eu vejo um bandido Sentei no pau do chefão Ai, caralho, que perigo Sentei no pau do chefão Ai, ai, caralho, que perigo Sentei, 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 sentei No pau do chefão Sentei, 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 sentei Ai, caralho, que perigo Sentei, 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 sentei No pau do chefão Sentei, 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 sentei Ai, caralho, que perigo Piscaxareca quando vê o parafão Então, samos amigos da boca Sentei no pau do chefão Sentei no pau do chefão Sentei, sentei, sentei Então, samos amigos da boca Sentei no pau do chefão Sentei, sentei, sentei Sentei, samos amigos da boca Tá rebrutando a base Só que ela só não fez chorada, né Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe